O que é o Fundo Plural? Grande parte desse projeto faz parte do núcleo de apoio ao desenvolvimento de programas nas áreas do esporte, recriação e aptidão físico, na DEP. Para conversar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Cristiano Lino Monteiro. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Espero poder contribuir aqui nessa conversa, ajudar um pouquinho a pessoa a entender o que nós estamos fazendo lá na universidade. Com certeza vai sim, professor. Para começar, quais são os esportes praticados lá dentro do NADEP? Então, hoje como esporte mesmo a gente tem o futsal, a ginástica artística, que antigamente a gente chamava de ginástica olímpica, e a natação. A gente tem outras modalidades que não são consideradas esportes, principalmente em época de Olimpíada, que a gente tem a musculação, a gente tem pilates, que são outras práticas de atividade física, mas que não são esportes. Hidroginástica também. Então, em termos de esporte mesmo, a gente trabalha com esses três. Ginástica, natação e futsal. Vocês são voltados para quais pessoas? Quem pode participar lá? A gente tem uma gama grande de faixa etária, permitida para participar desse projeto. Por exemplo, a natação, a gente tem desde a natação para bebês, até a natação, treinamento, que fazem parte adultos. Então, a gente vai desde a infância até a fase adulta. O futsal a gente tem para idades de adolescente, pré-adolescente e adolescente, de 10 a 14 anos, aproximadamente. E a ginástica é para criança, 5, 6, 7 anos. Essas atividades estão inseridas dentro da grade dos estudantes? Não. Esse é um projeto de extensão. Esse projeto, hoje ele é coordenado por mim e pelo professor João Elias, mas esse projeto já existe há cerca de 20 anos. Exatos 20 anos. Ele foi fundado em 1996 por alguns professores que, hoje, nenhum deles mais leciona no curso. Todos eles já se aposentaram. E após a aposentadoria desse professor, nós assumimos. Então, ele é um projeto dentro da universidade, dentro da Faculdade de Educação Física, mas ele não faz parte da grade do curso de Educação Física. Entretanto, quem leciona as aulas, quem participa como bolsista desse projeto, são os alunos do curso de Educação Física. Aqueles que desejam, que demonstram interesse em participar do projeto, que já cursaram as disciplinas necessárias para lecionar aquelas atividades, a gente faz um convite, uma seleção, um treinamento, para que eles possam estar conosco nesse projeto. É sempre uma oportunidade de aprender também, né? Eles ensinam, dão orientações, mas, do outro lado, quem está aí fazendo esse acompanhamento todo, também aprende muito e pode encontrar ali uma realidade parecida ou igual a que vai encontrar no mercado depois, né? Exatamente. E esse é um dos principais objetivos desse projeto, que é permitir ao aluno, ao discente do curso de Educação Física, que possa ter a oportunidade de experienciar desde a fase de planejamento, avaliação, lecionar as aulas, ter o contato com o aluno, ter o feedback de como está sendo a aula. Tudo isso ele tem essa oportunidade dentro do projeto. Então, a gente acredita que aqueles alunos que participam, eles têm um grande aprendizado nessa parte da relação professor-aluno, de todos os passos que ele tem para poder trabalhar com essas turmas. Tem algum esporte dentro desse que o senhor falou, que seja mais procurado? Porque a gente sabe que tem esportes que são mais populares, né? A gente, por exemplo, crianças nascem ali, mal estão andando, muitos estão brincando de bola, jogando futebol. Esses são mais procurados? Olha, a gente tem uma procura até relativamente boa pelo futsal. A gente não tem o futebol, que é o futebol de campo, né? Que a gente chama. É uma modalidade que a gente quer implantar. Então, nós estamos à frente do NADEP há um ano e cinco meses, apenas. Então, a gente tem algumas metas que é ampliar o número de crianças, principalmente crianças, dentro dessas modalidades esportivas que a gente pode oferecer. Hoje, a gente tem uma procura muito grande em algumas atividades que a gente oferece no projeto, que não são atividades esportivas, são atividades físicas, né? Por exemplo, o nosso carro-chefe, onde a gente tem o maior número de alunos, por exemplo, é a hidroginástica. Então, a hidroginástica, ela já é tradicionalmente uma atividade do NADEP muito conhecida. E, então, onde a gente tem mais pessoas. Nessas outras atividades, que eu considero aí, que eu chamei, coloquei para você como as atividades esportivas, a gente está numa fase ainda de adesão de maior número de alunos, de, na parte, chamar mesmo comunidades para poder participar. Professor, é um grupo variado aí, né? De idades, né? Estrutura física. É preciso ter atenção com relação a cada grupo desse na hora de elaborar, por exemplo, um programa de exercícios, né? Sim. Essa parte, a gente chama isso de especificidade, né? Ela é fundamental. Então, a gente tem que orientar aos discentes que vão trabalhar com as turmas, como que eles devem atuar frente a essas diferentes necessidades que aparecem para eles, desde criança até adulto, até idoso, né? Aí, principalmente quando vai chegando na fase adulta, para terceira idade, alguns já apresentam com, apresentam, desculpa, algum tipo de patologia, né? Que ele tem que ter um cuidado especial com aquelas pessoas. Talvez esse cuidado responda ao que muita gente pergunta, se exercício é para qualquer idade. É, exatamente. A grande diferença é essa, é ter alguém ali que vai se responsabilizar por dar uma orientação de qualidade. Esse é o que a gente preza dentro do projeto. Certo. Cristiano, além dessa orientação, é muito importante também saber se a pessoa tem condição física de fazer. Às vezes tem algum problema de saúde, então acompanhamento e exame também prévio é importante, né? É, hoje a gente adota a seguinte conduta no NADEP. Todas as pessoas que vão participar, elas preenchem um questionário, que é um questionário de saúde. São apenas seis perguntas em que a pessoa responde sim ou não. É um questionário validado pela comunidade científica, ele chama PARQ. E a gente estipula a seguinte questão. Se a pessoa respondeu sim em alguma dessas seis questões, que elas levam em consideração dor no peito, afastamento, se sentir algum tipo de desconforto fazendo atividade física, se o médico já orientou a não fazer determinada atividade física, ela marca sim ou não. Se ela, porventura, marcar sim em alguma dessas seis, ela, para poder participar do projeto, ela deve obrigatoriamente trazer um atestado médico. E pessoas acima de 50 anos, independente de sim ou de não, nesse questionário, eles também devem apresentar um atestado médico. Então, a gente tem uma forma de minimizar algum possível efeito que possa ocorrer durante a prática de atividade física. Mas isso é importante também deixar claro que nem sempre o exame, às vezes a pessoa consegue um atestado, e que ela faz um teste no médico, às vezes nem faz um teste de esforço, onde ele vai poder estar submetido a um estresse cardiovascular, respiratório grande, e ela não faz isso e recebe um atestado. De todo jeito, cercar tudo isso aí é muito complicado hoje. É porque até alguns exames podem ajudar a evitar alguns riscos aí relacionados à doença, algum problema, alguma complicação por conta do exercício associado a um problema que a pessoa já tenha, mas isso não quer dizer que um exame vai te salvar de qualquer situação, né? Pode ser que seja necessário um outro exame, né? É, eu sou da linha que a gente tem que ser precavido, entretanto, as eventualidades elas sempre acontecerão, tendo em vista, por exemplo, que eventualidade acontece até mesmo no mundo esportivo. Até mesmo os atletas, eles estão propensos a uma morte súbita durante a prática de atividade. Pensa que essas pessoas, elas são sempre submetidas a todos os exames, se alimentam relativamente bem, praticam exercícios, são jovens e às vezes acontece alguma coisa assim. Então lá, por exemplo, no campo de educação física, a gente tem três grandes projetos. Além do NADEP, que eu estou aqui para falar sobre ele, que está sob minha coordenação, existe o AFRID, que é um projeto que hoje ele é coordenado pela professora Gisele, que é um projeto de terceira idade, que só atende terceira idade, e tem o PAPD, que é o projeto de deficientes físicos. Então, eu não tenho um número exato para te falar, mas devem passar ali por dia mais de mil pessoas dentro da faculdade de educação física que participam de algum desses projetos. E poucas coisas já aconteceram lá de gravidade, né? Então, o exercício em si, ele é muito seguro, né? Então, a gente tem o cuidado de pedir o atestado, de preencher um questionário, algumas coisas para tentar minimizar cada vez mais, mas mesmo assim a gente tem a consciência de que a probabilidade, nesse tipo de atividade que a gente propõe dentro do campus, a probabilidade ela é muito pequena. É importante a gente entrar nesse assunto, porque quando a gente fala de incentivo, né? A prática de esporte, tem gente que pensa que realmente está na moda fazer exercício, o pessoal, graças a Deus, tem se preocupado cada vez mais com fazer exercício, não ter uma vida sedentária. Mas não é simplesmente comprar um tênis e sair caminhando, correndo, né? Precisam fazer os exames, né? Se possível, com um médico que conheça esses exercícios, né? Voltado para a área de esporte. Por exemplo, se for um cardiologista, mas que tem alguma ligação com a área de esporte, para não ter nenhum problema. Quanto mais risco que a gente evitar, melhor, né? Então, por isso que às vezes é interessante a gente dar essas dicas. Voltando à questão do projeto, lá são quantos professores envolvidos? Como que é o quadro lá? Professores, alunos? É, hoje a gente tem aí cerca de 10 a 12 alunos que fazem parte constantemente do projeto, que vão trabalhar nas diferentes modalidades que a gente oferece para a comunidade, né? E eles estão sob nossa supervisão. É o que a gente acha que é interessante a gente comentar, indicar, orientar, a gente faz isso para que eles possam repassar isso para a comunidade. E esse trabalho é feito unicamente dentro do campus ou não? Existe alguma atividade externa? Não, esse nosso projeto é exclusivamente dentro do campo de educação física. Certo. Com relação às idades, o senhor comentou que são idades variadas. E o senhor citou a natação. As pessoas começam quase que bebês, né? Qual que é a idade mesmo? É, hoje a gente aceita, já tem turma lá com crianças que têm no mínimo 4 meses de idade. Então a gente tem feito um trabalho já desde bebê, aí depois eles já vão passando de etapas, que vão sendo direcionados para turmas de crianças maiores, até a natação e treinamento, né? Que aí vão ser envolvidos às vezes em competições e por aí vai. Interessante o envolvimento que esporte tão cedo, né? É. Bom, a gente volta a falar nesse assunto daqui a pouco. O programa UFO no Plural vai para o intervalo e volta já já. Fique aí. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com o sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os cinco melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO. Excelência na graduação. Estamos de volta e hoje continuamos falando sobre alguns projetos que incentivam a prática de esportes na UFO. Está aqui comigo o professor Cristiano Lino Monteiro. Professor, no bloco anterior a gente estava falando sobre esse começar bem cedo, né? Que é interessante, o senhor disse que na aula de natação vocês começam a receber alunos com quatro, cinco meses, né? Isso, exatamente. Bem novinhos já, né? É uma das poucas modalidades que é possível começar tão cedo, né? Que na verdade o que eles fazem é uma atividade de adaptação ao meio aquático, né? Uma aula de natação propriamente dita, né? Mas já faz com que eles trabalhem melhor a capacidade respiratória. Então tem uma série de vantagens, por exemplo, no caso aí da atividade de natação, se iniciar novo. A grande questão aí é que a gente tem que saber dosar um pouco maior, né? Saber dosar o que ele vai fazer ali de exercício que vai ser saudável para ele e o quanto aquilo ali pode extrapolar e se tornar algo um pouco mais estressante para a criança, né? Então é isso que a gente tem que ser importante fazer essa dosagem. Professor, as Olimpíadas estão chegando e às vezes as pessoas veem os atletas conquistando as medalhas, enfim, de ouro, de prato, de pronto, e não sabem o que foi necessário para aquele atleta chegar naquele nível, né? De preparo, porque não é simples assim. Esses dias, por exemplo, eu fui fazer uma reportagem de alguns rapazes, né? Alguns adolescentes do Sub-15 de um clube aqui da cidade que estavam indo representar a cidade numa competição nacional e ia representar a seleção mineira de futsal Sub-15. E aí eu conversando com eles, talvez a resposta estivesse exatamente no que me disseram, no sentido de que começaram muito cedo. Então, tinha um menino que jogava bola, a avó levava na escolinha de futebol, desde os 5 anos de idade, alguns de 8. Qual que é a importância desse preparo, quanto antes, para esses atletas chegarem onde chegam? Esse tema é complexo, é importante a gente deixar claro, assim, que nem sempre é a inicialização ou a especialização precoce é que vai fazer com que essa criança se torne um adulto de sucesso lá na frente. Alguns abandonam no meio do caminho, exatamente porque foram especializados muito precocemente, tiveram uma carga de treinamento no momento da vida onde não deveria ter aquela carga tão elevada, né? E a dosagem, como eu tinha dito na resposta anterior, ela foi excessiva. Então, encontrar o equilíbrio é sempre importante. Até porque também, esse sucesso não depende somente da questão da prática em si, né? Exato. Mesmo que ela tenha começado mais cedo. Isso ajuda, é um fator importante, mas, inclusive, a questão da oportunidade conta muito, né? De ter ou não oportunidade. No curso, eu leciono duas modalidades esportivas na grade do curso de Educação Física. Eu trabalho com a modalidade de handball e com a modalidade de basquetebol. São duas modalidades olímpicas, em que o Brasil tem até algumas chances aí de conquistar alguma medalha. A modalidade esportiva, o que se preconiza hoje, e eu defendo um pouco essa teoria, eu sou mais dessa tese, é de que a criança, do início da prática de atividade física, que vai acontecer lá com bola, né? No caso que eu estou falando. Por volta dos 4, 5 anos, os primeiros contatos, até os 12, que ela tenha uma maior gama possível de modalidades, que ela participe de um repertório motor muito grande. Que é a teoria... Não tem isso, professor. Essa é a teoria da iniciação esportiva universal. Ou seja, ela vai ser iniciada dentro de um universo grande de modalidades. Por quê? Nessa faixa etária, ainda não é possível distinguir se aquela criança vai ter uma determinada estatura, uma determinada envergadura, uma determinada força, uma determinada resistência. Pode ser importante para o esporte que ela estiver praticando. Exato. Ou seja, então ela está numa fase ainda de experienciar várias coisas. Quando vai aproximando dos 12, 13 anos, é provavelmente, se ela teve essa oportunidade, ela vai se destacando em alguma dessas modalidades. seja por uma característica física dela, inata, que ela trouxe, dos seus genes, seja por uma adesão maior de prática, um desenvolvimento técnico, tático, que vai direcionar aquela criança ali para uma determinada modalidade. Talvez pelo gosto também. Talvez pelo gosto, exatamente. O gosto é muito aceitado aqui para nós, no Brasil. A gente é muito democrático em relação a isso. Então, na escola, nos clubes, normalmente é permitido isso. Os países do bloco socialista, por exemplo, que normalmente sempre apresentaram muito sucesso nas Olimpíadas, aí a gente pode dar exemplo de Cuba, China, ex-União Soviética, todos os países da ex-Yugoslávia, todos foram países que tiveram bons atletas em diversas modalidades. Mas lá, o esporte, ele é imposto para a criança. Então, a criança não tem muito a opção, ah, eu quero fazer natação ou eu quero fazer basquetebol. O treinador, o professor, ele vai direcionando aquelas crianças... De acordo com a habilidade que ele acredita que o professor tem. De acordo com os testes que são feitos. Porque na ideia, isso no passado, na década de 30, década de 40, era uma forma de demonstração de poder dessas nações ir bem nos Jogos Olímpicos. Então, sempre, os países do bloco socialista sempre foram países de muito sucesso. Mas isso não contribui para a desistência, igual o senhor estava comentando antes? Certamente, certamente. Mas num país onde existem muitas pessoas que participam, muitas crianças, eles não importam muito com essas desistências. Então, aqueles que vão permanecer, são aqueles que vão participar das equipes. E que, normalmente, aí é um exemplo que não é do bloco socialista, mas um exemplo nos Estados Unidos, uma das poucas formas de se conseguir universidade gratuita é através da prática de esporte. Então, por mais que ele esteja sobrecarregado de esporte, ele permanece, porque, às vezes, é a única forma de eles terem um ensino superior gratuito. Tem pai que força a barra. Mesmo aqui, por exemplo, tendo essa liberdade, que o senhor estava comentando, tem pai que força a barra, né? Às vezes, ele gostava de futebol e quer que o filho jogue bola. E aí, passa alguns anos ali, o filho percebe nem nada daquilo que ele queria. Às vezes, ele queria jogar outra coisa. Isso, a linha que eu também defendo, que é da iniciação esportiva, de praticar diferentes modalidades, sem especialização precoce, com pouca competição. Também, eu acredito também que essa participação intensa dos pais, ela pode atrapalhar. Então, a gente vê isso muito nos torneios, nos torneios pequenos mesmo, os pais na arquibancada, ali próximo, brigando com os filhos, porque não conseguiam, brigando com o árbitro. É uma cobrança. É uma cobrança muito precoce. Às vezes, a pessoa não entende que é uma criança, ou às vezes, um adolescente, e às vezes, acha que vai ser a mina de ouro da família, que vai se tornar um Neymar, né? E acaba cobrando muito. É. E eu acho que, em parte, até a desistência pode surgir daí, né? Porque a criança não aguenta. É. Eu vejo o esporte como uma excelente oportunidade para a criança. Sempre foi, né? Sempre foi. Para aprender diversos valores que são importantes para a vida, como respeito, como compromisso, como a ética, como... Disciplina. A disciplina, como comprometimento. O sofrimento de saber que um dia ganha, um outro dia perde. Eu acho que são coisas muito importantes, mas desde que isso seja feito de uma forma saudável. Interessante. Professor, a gente estava falando no bloco anterior, inclusive, o senhor citou, em uma das colocações do senhor, sobre essa gama, né? De oferecer vários esportes. Eu me recordo, quando eu era criança, por exemplo, que não havia muita gama. E é um desafio, inclusive, de quem está se formando, tentar, mesmo com toda dificuldade, ofertar uma gama maior, né? Enfim, para poder incluir aquele grupo. Porque sempre tinha um grupinho de alunos que, às vezes, não se encaixava, por exemplo, na prática do futebol, do handball. E você tentar oferecer uma modalidade diferente é um desafio, né? É, esse ensino dentro da escola, ele é, que é um ensino relativamente diferente do clube, porque a criança que vai para o clube e procura uma escolinha de determinada modalidade, ou é pelo gosto dela, ou, como você disse, pelo pai querer que ela pratique determinada modalidade. Na escola, já é um perfil um pouquinho diferente, que todos deveriam participar, todos os alunos daquela classe. Então, o professor, ele tem que ter ali a capacidade de poder motivar, introduzir, incluir aqueles alunos que não são tão interessados pela prática do esporte, pela prática da atividade física. Então, quando se tem uma aula muito competitiva, que é só jogo, uma equipe contra outra equipe, normalmente se excluem aqueles que não sabem, aqueles que têm menos habilidade, né? Então, a proposta, o que eu sempre falo com meus alunos disso, é evitar, evitar, não que não tenha que ter, mas evitar ter muitas ações de jogos competitivos dentro das aulas de educação física na escola. Por quê? Porque ele vai sempre excluir aqueles que não sabem. Então, se ele não sabe e ele não participa, ele vai continuar não sabendo, né? Então, na hora lá de escolher os times, os bons vão sendo escolhidos e os ruins, ou aqueles com menos habilidade, ou menos oportunidade na vida, vão ficando de fora. Ninguém quer, já gera uma exclusão deles, né? Porque isso é muito comum, ou não, era algo que acontecia só na minha escola. Não, muito comum. Eu me recordo, o pessoal ficava de fora, tinha gente que inventava desculpa, que estava doente, pedia para a mãe avisar que não podia fazer por motivo, né? X ou Y. E é triste essa realidade, né? É, se a gente pensar hoje que a gente já está aproximando a nossa população de crianças, nós já estamos aproximando a 50% de obesidade ou sobrepeso, nós já estamos aproximando dos níveis de Estados Unidos, né? E aí você pensa, uma criança que tem sobrepeso, provavelmente ela tem uma vida sedentária, né? Uma pequena parcela dessas crianças com sobrepeso, elas são decorrentes de problemas hormonais. A maior parte é porque ela, ou ela alimenta mal, ou ela é sedentária. Ela tem uma oportunidade, na grade de aulas dela, de praticar algum tipo de atividade física, que ela possa se envolver, algum tipo de habilidade, e também eu vejo como uma forma de despertar o gosto pela atividade naquele momento. Só que ela não é escolhida. Por quê? Porque ela é a pior, ou seja, então ninguém vai querer ela no time, ela vai se tornando cada vez mais excluída. Ou seja, então aquele que mais precisa fazer atividade, do benefício da atividade, é aquele que vai menos praticar durante a aula. Então, esse é um desafio para o professor, profissional de educação física que atua ali, que tem que ter essa capacidade de colocar todo mundo para participar. desde aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, aquele que está com sobrepeso, se porventura tiver algum com algum tipo de deficiência, todos eles têm que ter essa capacidade de unificar todo mundo ali. Porque a preocupação principal não é nem formar atletas, né, professor? Não é. Se tornarem ótimos, mas que não sejam sedentários, né? De forma alguma, essa é a proposta da educação física na escola. Então, e aí, talvez o quanto antes a criança se habituar com essa prática esportiva, acho que a chance dela se tornar um adulto que faça exercício, né, é muito maior. Eu acho que o professor, ele tem que ter ali o olhar de fazer isso que eu comentei, de tentar unir a uma prática de exercício saudável e ter a capacidade de distinguir aquelas crianças que estão despertando, estão destacando em determinada modalidade. Aí ele leva para um clube, essa é a proposta, acho que essa é a ideia. Então, ele não precisa ficar focado só naquela aula ali. Ah, tem um menino aqui na minha turma aqui que é muito habilidoso com futebol. É, então eu vou levá-lo para o clube. Lá ele vai poder praticar com outras crianças que também têm hábito de jogar futebol. Certo, professor. Várias pessoas, né, acabam aí tendo despertado ali o interesse em praticar exercício. É, porque realmente, como a gente estava falando, está meio na moda, né, essa questão fitness e tal. É, o que o senhor acha sobre, o que o senhor pensa a respeito do atleta de final de semana? É, dependendo do nível de atividade física que ele for fazer nesse final de semana, às vezes é pior ele ter somente essa prática do que ele ser totalmente sedentário. Então, isso é muito sério. Aquele que vai, você passa numa quadra, no final de semana, você vê um jogo de futebol, onde você vê adultos obesos, debaixo, às vezes, de um sol, que é mais grave ainda, isso, meio-dia, no final de semana. Sendo que aquela pessoa só tem aquele hábito de atividade física naquele dia, essa pessoa, ela é mais propensa a ter uma morte súbita durante aquela prática do que se ela estivesse em casa, sentada, vendo televisão. Porque, às vezes, ia demorar mais a morte a chegar. Então, isso é muito importante, até voltando um pouco naquela questão que a gente falou dos exames, às vezes as pessoas fazem um exame no médico, o médico vai ali, faz uma medida de pressão arterial, pede algum exame sanguíneo, faz um exame simples, mas que não faz um exame de esforço. Aquele exame que é feito ou numa bicicleta ergométrica ou numa esteira, com a medida do eletrocardiograma, ele é fundamental para essas pessoas que estão há muitos anos sedentárias. Por quê? Ela está acostumada ali a ter um estresse cardiovascular e respiratório muito baixo ao longo do dia. Então, ela trabalha, se movimenta pouco, a frequência cardíaca, os batimentos se elevam muito pouco. Aí, ela chega no final de semana, ela vai jogar futebol. Se for no sol, já tem um estresse maior. Só dela correr, a frequência cardíaca dela aumenta muito. Então, dependendo, ela pode ter algum evento cardiovascular, porque ela colocou o seu sistema num ponto que não estava acostumada a trabalhar. Está certo. Está dado o recado, no esporte é vida, mas são necessários alguns cuidados. Não é sair praticando esporte de qualquer forma, não. Professor, rapidamente, nosso tempo está estourando. Eu queria que o senhor desse alguma forma de contato, quem tiver interesse em participar de alguma atividade lá do projeto de vocês. Então, o nosso projeto, a gente tem a secretaria dentro da Faculdade de Educação Física, que é no NADEP, são dois secretários, ou o Márcio ou o Heitor. O telefone é o 321-829-20. A gente trabalha com as modalidades de, além das que eu mencionei aqui anteriormente, que são a ginástica, futsal e natação, a gente também trabalha com hidroginástica, pilates e musculação. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em participar do projeto, para nos procurarem lá no horário comercial ou através do telefone 321-829-20. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Bom, e você de casa, muito obrigado. O tema é importante, né? Quem sabe, que tal dar uma caminhada no Parque de Sabiá ou perto da sua casa? Desde que tome os cuidados aí, que a gente recebeu como orientação. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço. Final de semana eu estou de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.